A Operação Draco 87, mais uma ação coordenada pelo Draco, mas na verdade uma ação da Segurança Pública e Aliense. E hoje o nosso foco foi novamente a região da Vila Santa Fonça e as proximidades ali, na verdade o Grande, São Joaquim. E tivemos como objetivo dar cumprimento a 14 mandados de prisão, todos em desfavor de membros de uma célula de uma facção criminosa. É importante a gente ressaltar que essa investigação não iniciou nesse ano de 2024, pelo contrário, nós estamos há aproximadamente sete meses investigando esse grupo. Já tínhamos deflagrado duas fases de operações lá na região da Vila Santa Fonça, trabalhamos todas as informações coletadas no decorrer dessas duas operações anteriores, tanto das prisões como das buscas e apreensões, coletamos esse material, fizemos uma análise, aprofundamos as investigações e hoje estamos tirando 14 membros de uma facção criminosa de circulação. Isso demonstra realmente que as ações do Draco são ações contínuas, permanentes, e que apesar da gente deflagrar a operação em uma determinada região, a gente não sai daquele contexto, nem do contexto territorial, nem também do acompanhamento daquelas pessoas que estão envolvidas com essas organizações criminosas. É tanto que um trabalho de sete meses, hoje, nós estamos apresentando esse resultado para a sociedade. Quais os crimes...